No mundo cada vez mais preocupado com a qualidade de vida, a caminhada tornou-se uma atividade muito popular, mas que também precisa de alguns cuidados. Veja as dicas. Para quem é sedentário e está procurando uma alternativa para começar a praticar exercícios físicos, a caminhada é uma ótima opção. Ela ajuda a evitar problemas como osteoporose, artrose, acidente vascular cerebral e depressão. Mas por que será que as pessoas gostam tanto dessa atividade? Fiquei bom para a saúde. Eu fui esportista a vida toda, então aproveito para caminhar. Todos os dias, uma hora. Você queima gordura, você queima carboidrato, bota a circulação do sangue para funcionar, então é benéfico para a saúde. E nós convidamos o professor de fisioterapia, Ivaldo Menezes, para conversar um pouco com a gente sobre a caminhada. Ivaldo, por que o alongamento é importante? Bom, o alongamento sempre é importante antes de qualquer atividade física. No caso aqui da caminhada, o alongamento vai flexibilizar melhor a musculatura e ele vai também aquecer e preparar para que você possa ter esses 30 minutos, 40 minutos iniciais de caminhada. É importante alongar antes e depois? É importante sempre alongar antes, para que você, como eu já falei, tenha esse momento de aquecimento e de melhorar, preparar a sua musculatura. Porém, o alongamento no final, ele pode ser realizado, mas sempre em menor intensidade, porque a sua musculatura já está bem trabalhada, já está bem aquecida, então corre o risco maior de lesões. E existe um tipo de calçado ideal? Bom, o calçado ideal, o tênis para que você possa caminhar, então sempre é bom caminhar com o melhor tênis possível, então sempre é bom investir num bom tênis. É aquele que tem amortecedor em toda a extensão do calçado, do tênis, ou pelo menos na parte posterior do tênis, porque aí você amortece melhor a sua pisada. E qual o calçado que deve ser evitado de toda forma? Olha, caminhar descalço, caminhar de chinelo, de sandália não é ideal, ou aquele tênis ou aquele sapato que não tem amortecedor. E quem gosta de caminhar na areia da praia? Caminhar descalço ou com tênis? Na areia da praia é sempre importante frisar que é evitar a parte da areia fofa, porque aí você vai ter o maior risco de lesão. Então sempre caminhar, se você tiver esse desejo de caminhar na areia da praia, caminhar na parte mais plana e sempre de tênis. E a respiração, como é que a pessoa que caminha deve respirar? Bom, a respiração faz parte do movimento humano, então sempre é importante você puxar o ar pelo nariz, então você inspira puxando o ar pelo nariz e expira, né, soltando o ar pela boca, sempre acompanhando a pisada. E qual a importância da postura correta? Bom, a postura é fundamental na caminhada, né, você precisa sempre estar olhando para o horizonte, né, tentar evitar olhar para os lados, para evitar qualquer tipo de lesão e sempre colocar os braços numa posição paralela ao solo para que você possa ter sempre a postura do horizonte. Obrigada, professor Ivaldo. E pra você, caminhar faz bem pro corpo e pra mente.